Que é a nossa variável que criamos ali. Então aqui, beleza. Agora nós podemos rodar aqui. Perceba que nós temos o resultado aqui. Encontramos. Aqui nós temos a média desses valores e um desvio padrão. Nesse vídeo, nós vamos utilizar, criar duas funções de estatística, importando já um módulo que trabalha com estatística, que vai facilitar bastante o nosso trabalho. Aqui a gente criou um arquivo novo. Nós vamos salvá-lo aqui. Podemos chamar de fnstatística.py, porque é Python. Bem, aqui nós salvamos. Agora nós vamos importar, fazer um import da biblioteca que nós vamos precisar, que é a biblioteca estatísticas. Nós vamos chamá-la de st para ficar mais fácil na hora de... Aliás, estamos apelidando ela de st para ficar mais fácil de chamar. Você pode apelidar a sua biblioteca para facilitar o chamado. Aqui nós vamos criar uma função chamada média. Ela vai receber o parâmetro que vai ser uma lista de valores para poder calcular essa média. Aqui nós vamos colocar uma variável chamada m que vai receber o nosso módulo aqui que nós estamos importando. E aí nós vamos importar uma função de média da própria estatística daquela biblioteca. Então nós estamos criando uma função dentro da... Utilizando já uma biblioteca que já está disponível. Isso facilita bastante. Bastante. Então aqui... Então aqui... Nós damos um return com um m. Aqui nós vamos criar mais uma função que vai ser uma função de desvio padrão. Nós vamos chamá-la de desvio. Aqui nós temos uma lista também como parâmetro que vai receber essa... Que essa função vai receber na hora de chamar. Então nós teremos que passar um parâmetro. Vamos colocar aqui chamar de D. Resultado. Temos que usar sempre o apelido ali que nós demos para a biblioteca para chamar as funções internas. Assim como nós fazemos quando estamos usando o módulo. Como tem outros vídeos aqui no canal que faz justamente isso. Trabalhar com módulos em Python. Então você cria a sua função e depois você pode chamar ela em outra aplicação, em outro arquivo. Em outro software, no caso. Aqui nós vamos utilizar essa função interna aqui dessa biblioteca. E vamos retornar. Beleza. Agora que nós criamos aqui as nossas funções, nós vamos criar aqui um novo arquivo que vai ser chamando as funções. Então vamos tratar aqui chamando, estatística, vamos chamar assim, ponto PY. Beleza. Agora aqui nós vamos ter que fazer a importação. Então aqui nós vamos dar o import. Aqui nós vamos chamar FN estatística, que é a nossa... Vamos colocar aqui... Deixa o apelido dar assim. Bom, vamos deixar sem apelido aqui. Vamos utilizar o nome que nós demos lá mesmo para o arquivo. Aqui nós vamos criar aqui uma variável que vai receber... Aliás, aqui é uma constante, né? Que vai receber alguns números aqui. Eu vou colocar números aleatórios para ficar mais fácil aqui, mais rápido também. Mas de toda forma você pode colocar quaisquer números aí. Vou colocar uma listinha um pouquinho maior. Aqui, quando nós quisermos calcular a média, por exemplo, por algum motivo, nós vamos criar aqui uma variável que vai receber a nossa importação, a nossa biblioteca, e vai chamar a função que está nessa biblioteca para calcular a média. E vamos passar a constante aqui no número que é a que tem os nossos dados. Aqui poderia ser quaisquer outros dados. Aqui poderiam ser valores de ações. Aqui poderia ser valores de... Enfim, quaisquer valores que você precisasse trabalhar com a média, ou para fazer comparações. Você pode passar como parâmetro. Ele pode receber aqui. Você pode até fazer uma leitura de valores fora daqui, em outro arquivo, como eu tenho vídeos no canal que explica como ler arquivos. Você poderia ler arquivos e trazer para cá e calcular a média. Apesar do exemplo ser bastante simples, ele pode ser bastante funcional, a depender da sua necessidade, do seu uso. Aqui eu vou utilizar uma variável que é chamada desvio, que vai receber fm, aqui nós vamos passar o número também. Beleza, aqui agora na hora de exibir aqui, nós vamos pintar aqui na tela, vamos chamar de médias, e aqui nós vamos concatenar para aparecer tudo concatenadinho aqui. Opa, que é um sinal de mais aqui. Aqui vai aparecer médias escrito e a média dada pelos valores que nós passamos. E aqui ainda nós vamos colocar aqui uma outra mensagem, que vai ser o padrão, igual, aqui também na hora nós vamos colocar um desvio, que é a nossa variável que criamos ali. Então aqui, beleza. Agora nós podemos rodar aqui, perceba que nós temos o resultado aqui. Encontramos. Aqui nós temos a média desses valores e um desvio padrão. Beleza, Debs? Até a próxima. Beleza, Debs?